Oi, oi, Luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou pintar meus cabelinhos em casa! Só a ponta, né? Porque eu não tenho coragem de pintar o cabelo inteiro, não. Eu sou muito preguiçosa pra cuidar do cabelo inteiro e eu decidi que eu vou pintar de rosa. Hoje a gente vai ter a ajuda aqui da minha mãe que não quer aparecer, mas ela pode falar. Ela apareceu aqui, ó. Ela tá tímida hoje. Ela não quis arrumar e ela falou, eu não tô afim, não quero aparecer, não. Hoje ela vai ser só ajudante. Então, assim, a gente deu uma pesquisada aí no que tinha que fazer e apareceu fácil e a gente vai tentar fazer em casa. Então, vocês vão ver se deu certo ou não, né? Aí vocês testem. Vai dar, gente. Eu quero aparecer e aparecer. É. Eu vou fazer o profissional do primeiro. A gata minha na aqui do lado. O que eu vou usar vai ser o pó descolorante aqui, ó, da Light, né? Que ele é de 50 gramas, né? Porque falaram que o meu cabelo é muito grande e a parte que eu quero pintar é grande, então eu tenho que usar isso daqui. Água oxigenada de 30 volumes, porque o meu cabelo, ele não tem tintura, não tem nada. Então, pra mim, é de 30 volumes. Se você tiver aí pintura e tal, é outro volume. Mas se você perguntar na própria loja, as meninas já falam, porque a gente perguntou lá na lojinha que a gente comprou e elas já deram todas as dicas de como fazer. Bom, hoje eu só vou descolorir porque não dá tempo de eu descolorir e pintar no mesmo dia. Então, hoje eu só vou descolorir e amanhã eu taco a tinta rosa, que eu comprei essa daqui da Trisco, Mystic Colors, na cor rosa unicórnio, claro, né? Porque rosa. Então, eles falam pra misturar mais o mesmo... a mesma medida de água oxigenada e de pó descolorante. Então tem que ser a mesma medida. Agora, a gente vai medir com uma colher aqui pra saber que tá igual, né? Que eles falam que tem que ser a mesma medida de descolorante e de água oxigenada. Já tem um cheirinho forte, viu, esse pó descolorante. Meu Deus! Mas tem um cheiro fortinho. As duas coisas tem um cheiro bem forte. Não, essa não tem não. Ah, o pó. O pó tem um cheiro bem bonzinho. Tem mesmo. Aí vai dar certo, né? Era realmente a quantia certinha os dois. Era mesmo. Não é? Uhum. Mas é melhor, né, gente? Que é melhor que a gente... A gente tem certeza, né? Porque profissional igual a mim não, insiste. Sobrou aí um pouquinho. Já é pra próxima. Ela falou, inclusive, que ficou com vontade de pintar, né? E azul, gente, roxo. Eles falam pra misturar com alguma coisa não metálica. Então eu peguei esse daqui que era da minha mãe. É da minha mãe. Que é da minha mãe. Minha. Eu roubei na cara dura. Pra misturar. Porque a gente não tem nada profissional aqui em casa, né? Pra pintar cabelo. Eu pinto da minha mãe, mas... Hoje em dia as tecnologias são outras, né, mãe? É verdade. Já vem num potinho assim que você só agita e já vai aplicando. Eles falam que você mistura até virar uma coisinha homogênea, não é? Porque não é barato, né? A gente falou que você só pintar. Minha filha... Não, porque assim... Minha mãe já foi uma vez pintar no cabeleleiro e, tipo, você tem que pagar a tintura e mais o serviço. Dava, tipo, quarenta reais, não é? Aí eu falei... Quarenta e três por aí. Porque a tintura era de dois por aí na época e... Aí eu falei pra ela, né? Não, então vamos tentar pintar em casa, né? Uma vez, pelo menos. Porque na primeira vez que ela pintou, ela pintou de loiro. Ficou linda, mas ela não gostou tanto. Sem contar que loiro dá muito trabalho, que eu também já tive. Mas aí, na verdade, não me dá muito trabalho aqui. Você não gostava. Eu não achei que a aparência mais velha, eu não gostei. É porque eu tenho a teoria de que pro seu cabelo ficar realmente bonito quando você pinta, você tem que deixar a raiz da cor que ela é. Mas quando a pessoa dá para os cabelos brancos, como que vai deixar a raiz por aí? O negócio era... O negócio da minha mãe era esconder a raiz. Era esconder a raiz. Então não funcionava. Agora não, eu tô só com tudo dessa cor. Eu não rei aqui, gente. Senão vai ficar caindo na cara. Como é que eu vou descolorir o cabelo da madame? Para que fique bem branquinho. Eu acho que não vai ficar não, porque da primeira vez que eu pintei em salão, ele não ficou tão branquinho. Para ficar bem, bem branquinho, você tem que pintar umas duas vezes, certo? Mas aí, como eu vou passar o rosa em cima, acho que não vai ser necessário ficar tão branco, né? É que quanto mais branco, eu acho que mais pega o rosa. Mais pega o rosa. A gente vai deixar aí pelo tempo que tá lá no coisa, que eu acho que é meia hora, se eu não me engano. É porque assim, por onde eu vi assim, eles falam assim, que você vai olhando. Quando chegar na cor que você quer, aí você tira. Ficou uma assim. Ficou uma assim, ó. Fica essa coisinha homogênea. E o que a gente tinha visto? É, passou. Quando misturou com a água oxigenada, saiu o cheiro. O pó tem um cheiro muito forte, mas a água oxigenada não. Eu acho que a água oxigenada neutralizou o cheiro do pó. Verdade, gente, tamo gêmeos, ó. Tamo gêmeos, iguaizinhas, ó. A gente tem a mesma blusa. E os mesmos cachecos não muda cor. É que assim também, aqui em casa, a gente usa tudo quase igual. Só que essa blusa, ela é muito quentinha. E às vezes, quando eu trabalhava, né, fora, eu ia muito com ela trabalhar e às vezes minha mãe queria usar e não tinha. Ela falou, vou comprar uma pra mim, claro, né? Porque se aqui em casa, assim, eu não estiver usando, a outra usa a roupa de boa. Mas é que algumas vezes a gente quer usar no mesmo tempo, aí a gente compra igual. Mas a gente tem que gostar muito da peça, né, mãe? Pra comprar, assim, duas vezes. Acho que eu já misturei o suficiente, né? Já tá ótimo. Agora eu vou botar uma toalha, porque como eu disse, não temos nada aqui que seja profissional. Então o negócio aqui pra não manchar vai ser a toalhinha. Eu vou virar de costas e quem manda agora é que é ela. Euzinha. Entrei. Profissional de primeira classinha. Quem quiser pintar os cabelos, você vai me contratar, tá legal? Marcar horário. Aí vai minha mãe e vira cabeleleira. Cabeleleira? Leila. Cabeleleira, vela? Eu vou pintar com essa escova, gente, ó. Porque eu vi uma menina pintando. Quer dizer, a mãe da menina também pintando. Ela foi cabeleleira, entendeu? Da filha. Então, ela passou no estilo dessa escova. Só que era mais quadradinha. Mas como que a gente só tem essa, a gente vai fazer com essa. É porque, assim, parece que quando você faz com aquele pincel, ele não dá uma transição legal. Com essa escova, você suja a escova, cuidado aí que você tá quase sentindo em cima do negócio. Você passa a escova na misturinha e passa no cabelo. E aí fica uma transiçãozinha assim perfeita, né, mãe? Ficou maravilhoso com a escova. Porque a mãe da menina passou assim por muito bom. Então eu falei, vamos passar a escova também, né? Você vai pentear direitinho, né? Sim, é importante que eu esqueci de falar. Você tem que estar com o cabelo não lavado e seco. Não pode fazer com o cabelo molhado e também fala que é não lavado. Então tem que estar sujo, não precisa estar limpo, não. Vamos lá, gente. Ó. É. Se não era já, foi, gente. Se não era daqui... Agora será. Agora será, porque... Foi. E assim também, né, eu decidi pintar só as pontas, porque se der qualquer coisa errada, é só cortar. Verdade. Eu espero que seja da onde a Andressa quer. Se não for, será. Se não for, será, gente. Estou agachada, gente. Os cabelinhos. A Andressa é muito grande. Realmente. Pra câmera pegar meus cabelinhos inteiros, foi um sacrifício. Verdade. Verdade mesmo. Ela está boa, mãe, eu não. Vai? Vai para trás. Porque se ela não gostar, gente, eu vou colocar aqui. Vai ficar bom. É. Eu estou fazendo, né, gente? Vai ficar maravilhoso. Já está ficando loiro. Jura? Vocês perceberam, né? Jura? Sim. Caraca. É rápido, né? E eu de cabelinho amarrado, gente? Ah, está bonitinha. Para. Quando ela viu esse cabelo aqui rosa, aí ela falou... Eu falei, pinta, Bia. Pinta que vai ficar maravilhoso. Quando você tem vontade, você tem que pintar, né? Quando eu vi, na verdade, né? Que a gente estava assistindo o canal da... Como é que é o nome? Da Jessie, né? Aí a irmã dela que tem, a Thaísa, né? Aí eu falei, eu vou pintar de rosa. Aí eu falei, achei lindo, mãe. Eu vou pintar. Aí ela... Eu super acho que ela ia falar, não, menina. Tá louco, é ridículo isso aí. Aí ela, não pinta. Aí eu falei, pronto. Agora eu vou ter que pintar mesmo. Tem que pintar mesmo, né, não, gente? Eu tinha, por exemplo, vontade de fazer um monte de tatuagem. Só falta dinheiro. Mas quando eu tiver, ainda farei umas duas. Acho que agora já pode enrolar, né, na folha. É. Aí a gente vai enrolar agora, ó. Coloquei, gente, agora tudinho. Tá corujão? Só esperar. R$9,54 e quando eu for tirar, eu falo pra vocês que hora foi. Pra vocês terem mais ou menos uma noção de quanto tempo leva pra descolorir o meu cabelo, né? Mais ou menos na minha cor. Então eu vou esperar, vou pausar aqui a câmera, vou esperar descolorir. Aí a gente volta pra mostrar pra vocês como é, quanto é que ficou, qual foi a cor que eu decidi tirar. Aí eu lavo, né? E depois eu volto pra mostrar pra vocês lavado. Então, voltei, gente. Gente, minha mãe já tirou dois aqui, ó. E olha a cor que ficou. Hoje não ficou nessa cor. E agora são 11 e 11, que eu falei pra vocês que eu ia falar o horário que eu tô tirando. É 11 e 11. E ficou assim, branquinho. Aí agora eu vou tirar os outros, vou lavar. E aí eu vou lavar, vou secar e vou mostrar seco pra vocês, pra vocês terem uma ideia melhor. Então peraí que eu já volto. Botei luvas, gente. Ah, é importante. Ela não tinha botado luvas e quando ela foi espalhar o descolorante, né? Pelo cabelo, deu uma queimadinha nas unhas. Então cuidado nessa parte, tá? Usem luvas. É importante. Eu já fui aí e coloquei. Verdade. Agora sim, eu já volto. Voltei, luzinhas. E olha só. Já tô com as pontinhas descoloridas. Vou mostrar pra vocês aqui de costas. Ele vai ficar nesse tom aí mesmo. Até porque, né, eu vou pintar, então vai pegar super nessa cor aqui. Já tô super ansiosa, mas eu só vou pintar amanhã, gente. Porque a gente não tem muito tempo não hoje. Assim, a gente tem uns dias meio corridos, né? Então vou terminar de pintar amanhã pra fazer com mais calma. Eu já tava assim mesmo na cabeça que eu ia descolorir um dia e pintar no outro. Porque senão fica muito puxado pra gente aqui em casa. Inclusive minha mãe até já correu pra preparar comida. E daí eu vou correr pra terminar o vídeo pra fazer meus exercícios. Porque já estamos atrasadas. Vocês viram aí que demorou muito mais do que meia hora. Não ficou só meia hora. Então realmente o método que mais faz sentido pra você ver é você ficar abrindo e dando uma olhada se já chegou no tom que você quiser. Até dá pra chegar num tom mais claro, mas eu não achei necessário. Até porque, né, amanhã a gente vai passar a máscara. É que não é uma tinta, né? O que eu comprei é uma máscara pigmentante. Então vamos ver o resultado. Já estou ansiosa pra viver rosinha. Então, gente, comenta aí o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando aí das dicas que vocês estão pegando. Se você já fez em casa ou se você está com vontade de fazer. Eu já vou dizendo que é mais ou menos a mesma coisa de fazer no salão. Meu cabelo... Eu já fiz essas pontas loiras há muito tempo atrás no salão. Eu tive por muitos anos. E dá o mesmo resultado. Como eu disse, como é a primeira vez que eu vou fazer. Ele nunca fica 100% loiro, né? Ele precisa de uma segunda ou uma terceira vez pra você fazer. Pra poder ficar bem loirinho. Mas como eu vou pintar de rosa, tá ótimo. Eu só pintei esses cabelos graças ao Kuai, gente. Por quê? Porque lá no Kuai tá lá uma promoção que quando alguém vincula o seu código, você ganha um dinheirinho. E graças a minha mãe e minha madrinha que vincularam o código pra mim, eu consegui pintar o cabelo, eu consegui o dinheirinho. Então se você quiser me ajudar não só a pintar o cabelo, mas a comprar umas coisas mais diferentes, umas maquiagens mais virabolantes. Ou só me ajudar mesmo a pagar, mas são as minhas pets. Baixa o Kuai, vincula o meu código, que você já vai estar me ajudando super. E você também vai poder ganhar um dinheirinho lá. Se você vincular meu código, você já ganha um real direto. E conforme você for assistindo, embora seja pouco, ainda é dinheiro, né gente? Que o que importa é isso. A gente tem que ganhar, mesmo que seja pouco. A graça é você estar ganhando um dinheirinho e funciona, porque já, já, olha só. Tô pintando meus cabelos graças ao Kuai. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, me segue lá, arroba Andresa Lopes Oficial. Inclusive no Instagram eu vou fazer uma timeline lá nos Ristors, com todas as fases de cabelo que eu já tive até chegar na rosa. Então fiquem atentos que vai sair por lá logo, logo. Vai ter fotos, vídeos, vai ter transições, então me segue em tudo. Tá todos aí na descrição, mas é tudo arroba Andresa Lopes Oficial, TikTok, Kuai, Instagram. O Twitter é tudo arroba Andresa Lopes Oficial, então já me segue lá. Se você ainda não tá inscrito aqui nesse canal maravilhinho, não espere mais nada. Se inscreva aí embaixo, ativa o sininho. E mais uma coisa, gente, se você, assim como eu, gosta muito de fazer as suas coisas aí em casa, né? Dá uma improvisada, porque nós é pobre e a gente precisa dar uma improvisada, porque senão você não consegue fazer as coisas, não é mesmo? Então, dá uma olhadinha no curso que tá aqui na descrição, o curso Transformando a Sua Pele em Casa, que aí você vai ter uma noção de como tratar o seu tipo de pele, o que você pode usar, coisas que são baratas e 100% naturais. Se você ficou interessado, dá uma olhadinha aí no link aí embaixo. Bom, gente, é isso. Esse é o primeiro dia, ficou esse o resultado. E amanhã a gente volta, dessa vez com a minha cabeleira, né? Mamãe, Mamis Poderosa, volta aqui pra terminar o cabelo. Inclusive, ela já mandou o recado aí, de que se alguém quiser contratar, é só colocar aí nos comentários que ela vai responder vocês, viu? Que, inclusive, ficou muito bom, olha. É que nem eu falei, quando você faz com a escova, ela dá uma transição legal do preto pro loiro, né? Ficou loiro, mas vai ser rosa. Essa é a graça de você não fazer direto na mão, ou com aqueles pincelzinhos. Isso sem contar que é muito mais prático. Convenhamos que é muito mais prático. Mas é isso, gente. Amanhã eu volto pra passar a máscara pigmentante, que amanhã pra vocês é agora já, daqui a três segundos. Então, até lá! Voltamos, já é o segundo dia, porque como eu disse ontem, a gente não teve tempo pra terminar o cabelo. E aí hoje a gente só vai realmente colorir a ponta aqui, ó, que já tá descoloridinha, né? E eu vou usar essa... Essa máscara pigmentadora da Trisco, a Magic Colors, na cor rosa unicórnio. E essa daqui é essa parte mais fácil, né? Você só vai aplicar mesmo, no caso minha mãe vai aplicar de novo. E aí... Ó a gatinha passando. Ela também quer aparecer no meio. Ajudante, ela sempre tá presente. Pois é. Aí é só passar, deixar por meia horinha, lavar só com água. E aí secar e eu venho mostrar pra vocês o resultado. Mas a mamãe vai passar, vamos lá. Colocar uma coisinha, né? Pra não manchar a roupa toda. É importante, tem que fazer de luva. Que inclusive a gente ainda não pegou. Porque disseram que mancha muito a mão. Então se você fizer sem a luva, vai ficar manchado por tipo uma semana. Então não esqueçam de usar as luvas. A gente vai passar aqui com esse pincelzinho. Mas pode ir na mão também, que eu já vi que muita gente faz na mão. Inclusive no final minha mãe vai finalizar com a mão, né? Tem o pincelzinho só pra dar aquela pinceladinha inicial. Era cheia, mas a roupa só vem a metade. É, bem isso mesmo. Ficou corada porque... O cabelo é muito grande. Muito grande. E o banquinho baixinho. Pentear, vai ficar bem penteadinho pra poder pintar, né? E aí... Pintar certinho. E agora dá pra ficar bom. Opa. Agora vamos começar. É bem pink, hein? É bem pink. Bem pink mesmo. E agora pode tacar tinta, né, Bia? Pode porque onde não tiver descolorido ela não pega. Ela só pega realmente no cabelo que tá descolorido. Mas é cheirosa, gente. Muito cheirosa a tinta. É, porque ela não é uma tinta. Ela é uma máscara pigmentante. Diz no frasco que hidrata. Vamos ver, né? Porque ela tem um jeito de bem hidratante mesmo. Entendeu? Então eu acho que vai ficar hidratada. A gente espera, né, André? É. Vamos ver depois. Daqui a meia hora. Porque a outra no começo tinha um cheiro bem ruim. Mas essa aqui tem um cheiro gostoso. Bem cheirosinho. Bem cheiro de creme mesmo, né? Uhum. Um creme cheiroso, suave, né? Eu já tô com os braços doendo. Ai, Jesus. É a idade. Agora eu vou passar com a mão. Será que vai ficar a pegar mesmo a tinta? É, parece que não vai pegar a mão. Ah, não sei. É um creme assim, Sam. A minha eu não sei como é que fica, porque eu não vejo, né? É. Mas eu sinto que tem um creme também. É um creme. Porque tem um cheiro mais forte do que essa. O meu? É, você tem um cheiro mais... Mais tipo de ontem, né? Ah, foi marido. A minha horrível, o cheiro. O cheiro eu não gosto, não. Tem uns dias assim que você lava, que você vai deitar assim. Eu fico tipo, nossa, que cheiro forte. Eu não sinto cheiro, não. Sorte a sua. Mas essa aqui, se você sentir o cheiro, gente, é muito boazinho. Cheiro muito gostoso, na verdade. É bem mais rápido, né? Ah, só colorir é bem mais rápido mesmo. O ruim mesmo, a parte que demora é descolorir. Descolorir, por quê? Descolorir vai um bom tempo, paciência. Porque eles falam assim, a meia horinha cor abre. Não é bem assim. Eu fiquei mais de hora pra cor abrir nesse tom, não foi mesmo? Foi. Porque a gente pintou, eram umas nove, quase dez horas, e a gente só conseguia tirar. Já eram umas onze e meia, umas onze e vinte. Eu falei os horários aí no começo do vídeo. Foi. A Andresa Posta disse que ia me chamar de Bia. Pode chamar de Bia. Não foi, Bia. É que pra mim chamar de Andresa, parece que é tipo Dona Florina brigando com o Kiko, né? Quando ela chamava o Kiko de Frederico. Ela que estava brigando com ele. Eu não queria chamar a Andresa, que eu só chamo Bia. De hoje em diante, minha mãe pode me chamar de Bia no canal. Volto. Bia. Tá bom, Bia? Tá bom. Prontinho. Agora é só deixar ver a hora. Olha aí a luva como é que fica, gente. Por isso que precisa da luva. Mas que ela cai aí. Ó, gente, que é bem rosinha. Que é bem rosinha. E agora são... Cuidado aí na tinta, Bia. Agora são nove e trinta e oito. Então eu vou ficar meia horinha aqui com a tinta no cabelo. E aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Voltei. E antes de eu mostrar o resultado, se inscreve aí embaixo. Porque aí... E ativa o sininho também. Porque sempre que eu fizer alguma mudança no cabelo, eu vou gravar aqui. Vocês vão ficar sabendo aí. Então, já se inscreve. Eu vou contar tudo também. Se eu gostei, se eu não gostei. E as coisas que... Como é os cuidados. Então se inscreve pra você não perder esses vídeos. E vamos pro resultado. Que eu sei que vocês estão ansiosos. Porque eu também tava. Olha só o resultado. Ai, gente. Arrasei. Arrasei. Olha isso. Maravilhoso. Minha mãe tá se achando. A cabela dele agora. Olha, gente. Ficou muito bom. Obrigada, mãe. Porque ficou maravilhoso. É um sonho de quinze anos. Desde que eu tinha uns quinze anos. Eu sempre quis fazer uma coisa colorida no cabelo. Na época eu não gostava muito de rosa. Eu queria fazer azul. Mas eu nunca postei. Eu até fui na cabela dele. Eu acho que ela entendeu errado. Não foi? Que ela pintou só de loiro. Que inclusive eu tive o cabelo loiro por muitos anos. Mas aí quando ela veio pintar de loiro, ela ficou apaixonada. Foi. Aí eu fico loiro. Mas aí eu nunca postei em pintar colorido. E, gente. Eu tô apaixonada. Ai. Ficou muito lindo. Olha isso. Cara. Eu já tô até imaginando as makes. Arrasou. Minha mãe. Arrasou demais. E, gente. Olha. Uma coisa que já dá pra sentir é que, assim. Quando eu descolori ontem, o cabelo ficou bem aquela palhinha. Até porque eu não passei um hidratante nem nada, né? Porque essa máscara, ela já hidrata. E hoje, quando eu passei, você sente que o cabelo tá muito gostoso. Ele realmente hidrata muito essa máscara. Então, eu recomendo muito. Inclusive, Trisco, se um dia chegar aí o vídeo a você e quiser me patrocinar, a gente tá aceitando. Porque, olha. Acacei aí. Ficou muito bonito, gente. Ele é muito cheiroso e deixa o cabelo muito hidratado. Muito gostoso. Ele fica com... Hidratado. Fica maravilhoso. Minha mãe, inclusive, falou que tá mais hidratada e mais gostoso de passar a mão na parte pintada do que no cabelo preto. Tá muito bom mesmo. Ai, gente. Eu amei o resultado. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Inclusive, comenta aí outras cores, porque futuramente, com certeza, do jeito que eu sou, eu vou mudar. Eu vou querer um... Minha mãe já era aqui. Pinta de roxo. Roxo, gente. Mas comentem aí outras cores. Acho que a única cor que eu não pintaria seria amarelo, que eu acho muito feio. Amarelo, amarelo, sabe? Que é amarelo novo. Mas, né? Eu já mudei tanto de opinião que vai que... Eu não sei, né? A vida muda. Eu não gostava de rosa, gente. Olha aí agora. Olha só. Tô me sentindo muito bonita com esse cabelo rosa. E eu já tô imaginando as makes, eu com o cabelo todo arrumado, né? Porque meu cabelo tá meio cacheadinho aqui, mas... Enfim. Então, já me segue também lá nas outras redes sociais. No Instagram pra vocês verem tudo que eu vou fazer com esse cabelo. As makes, os penteados, tá? E, bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do resultado. Se vocês, inclusive, forem fazer, mandem as fotos de vocês fazendo seus cabelos lá pra mim num direct que eu vou amar ver seus cabelos também. Se você ficou comigo até o final, comenta aí a hashtag Minha Mãe é Cabeleireira Sim. Arrasou, gente. Arrasou. Bom, gente. É isso. Até o próximo vídeo. Ainda mais rosa. Beijos. Beijos de luz. Beijos. 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 Obrigado.